Salve, salve rapaziada, tô ligado, iniciando mais um vídeo aqui, terminei aquele vídeo, eu tinha falado pra vocês que eu deixei o carro aqui E geralmente rapaziada, lanterneira e pintor, eu posso até falar errado aqui, tem uma fama de enrolado Mas esse aqui, não, calma aí porra, deixa eu levantar sua moral aqui, tem uma fama, nem todos, por isso que a gente não pode reanalisar as coisas Nem todos, tem quantos dias que eu deixei o carro aqui nisso? Dois, três dias hoje né? Deixei terça-feira, a tarde? Prazo é pra terça né? E olha como é que o carro tá rapaziada, se liga, vou mostrar pra vocês, a gente não pode generalizar as coisas Rodas pintadas, o amassado aqui ó, que tava ó, o amassadinho de leves, cadê? Cê tá doido mano, já tá recuperado de um jeito Ó, se liga, o spoilerzão aqui ó, cadê o spoiler? Recuperado também rapaziada Essa lateral aqui foi pintada, foi pintada o que aqui mesmo, David? A porta, o para-choque No para-lama E no spoiler E no spoiler, é que eu confundo para-choque com para-lama Corrige aí editor, por favor E as rodas como vocês viriam rapaziada, ó, se liga Blackzão piano Blackzão piano Piano, tá piano mesmo, tá brilhando Cê tá doido Foi dado um retoque aqui também nessa porta né David? Porta, painel lateral trazido E aqui ele tinha me explicado, tinha dois amassados aqui né? Bem de leve mesmo, quase imperceptível Mas para quem manja e pinta todo dia rapaziada, cê é louco Acha amassado até onde eu tenho esse miserável aí ó Cê tá doido, já teve que desmontar o farol aqui né David? Tirado E logo mais rapaziada, não sei se vocês estão percebendo Eu vou mostrar do lado de lá para vocês ó, não sei se vocês estão percebendo Vamos perceber assim ó, de cara mano Não, se liga, esse para-choque foi pintado Talvez com o antigo dono E tá dando diferença de cor, tá vendo ó Daqui uns dois, três meses Quando minhas condições melhorar Eu vou tá pintando os dois para-choques Tanto o traseiro quanto o dianteiro Nesse mesmo tom aqui rapaziada, tá vendo ó É a mesma tinta praticamente, tá ligado? Só que essa tinta aqui Como é que eu vou explicar aqui David? No caso é uma tinta mais usada que esse tom aí no caso É uma tonalidade diferente né? É uma tonalidade diferente né? Mais escuro, é a mesma tinta Só que a hora de fazer aí deve ter Os caras não soube bater Um pouco mais amarelado Explica para a galera aqui Para fazer a tinta desse carro igualmente Você fez aqui, bateu Você usou a tampa do tanque né? Usou a tampa do tanque Você desmonta ela e entrega para o cara que faz a tinta Ele é para o colorista Ele faz a tinta, a gente plaqueta antes de pintar Para ver se bateu as contas certinho Bateu a cor, manda a tinta na máquina É, daquele jeito rapaziada E vou filmando aí para vocês Vou fazer uma viagem rápida E quando eu voltar vou estar passando aqui Vai, viagem rápida Vai Quantos quilômetros? Fala para a galera a viagem Quantos quilômetros? Falei Trinta Trinta Você é doido? Dá uns quarenta não? Você dá Quarenta e seis Já melhorou De trinta para quarenta já melhorou Olha rapaziada Quando eu voltar eu creio que ele vai estar pulindo Eu vou estar fazendo uns takezinhos aqui ele pulindo E olha rapaziada Olha o brilho que esse carro está Principalmente nesse lado aqui que foi pintado Se liga Pintado assim né? Retocado Se liga O Paralameia Agora falei certo Paralama Paralama e a pó Se liga rapaziada Nossa senhora mano Deu um brilho diferenciado Tá vendo aqui a diferença de cor também? É bem pouca O para-choque dianteiro A diferença é menos né David? Menos? É menos diferente Menos ou menos Você é burro cara Que loucura Tá vendo rapaziada? A diferença aqui da frente é pouca É mais na traseira do carro ali mesmo Que é E outra coisa Ele já está querendo me vender aqui O que eu estava atrás Só que tipo assim Sabe aquele negócio Você quer comprar E está esperando oportunidade Achar Achar Porque eu achei no Mercado Livre Só que você não Às vezes você não confia né? Ah tá aí o cara Cheguei aqui agora Ficou ligado Então é um negócio bom pra você Eu falei Que que é moço Rodaram o vinte Não é moço Diabo de roda Que que é Fala pra galera aí Reboca Reboquizeira rapaziada E eu estou querendo fazer uma carretinha Pra puxar o neira Imagina aí O neirazão Puxado no fuso Você está doido Daquele jeito Casou certinho Casou certinho Só falta negociação agora Rapaziada Daqui a pouco eu volto aí Vou fazer os takezinhos ali Pulindo o carro E vem muito projeto aí Tchau obrigado Segue também no Instagram Primeiro link É o segundo link Da descrição Decapinturas Olha rapaziada Já voltei né Da minha grande viagem Esse lado aqui Está lixado já rapaziada O brother está dando Talento aí por dentro Você está doido Aquele jeito Lá de lá Meu brother está Já pulindo já O carro está ficando zero Começando o pulimento Agora É calanga É calanga É só respira Pelo menos Ele fala É pô É Rapaz Ficou top Com essas rodas pretas Outra coisa Que eu estou querendo fazer Deixe aí nos comentários Se fosse você Vocês colocariam Sufilme lacrado Eu deixaria Sem sufilme Já fez uma votação Aqui Com o sufilme Sem sufilme Ganhou né No caso Do jeito que está Eu estou querendo Colocar um sufilmezão Lacrado aí E também vou mudar A iluminação da frente Rapaziada Eu vou estar colocando Led né Que é amarelo aqui Led E está trocando também O kit milha né Porque eu pensava Que trocava essa lente Mas não troca Porque é vidro É original Eu vou ter que estar comprando O kit milha E eu vou colocar led também Não vou colocar xenon Que xenon Gostar nós gostamos Mas a multa vem com gosto Como é que é David? Gostar nós gostamos Mas a Federal não deixa A Federal não deixa Inclusive nesse momento Eu acho que você está errado Rapaziada Se a Federal deixasse Vamos usar o xenonzinho Mas não deixa Você está doido Baixar esse carro aí Você está doido É baixar e legalizar Na mesma hora O bicho já chama atenção Se você rebaixar um carro desse É só Encosta Olha rapaziada Mostrou o resultado do carro aqui Mas primeiro Antes do resultado Está conversando sozinha Antes do resultado Eu vou mostrar aqui para vocês Vocês pita o carro E pulha Em geral Vocês ganham o chaveiro Rezinha rapaziada Logo mais David comentou David comentou comigo aqui Vai estar fazendo Né David O da Oi tio Oi rapaziada E aí Destacou ou não Você está doido Isso aqui mesmo rapaziada Eu vou mostrar para vocês E editor Coloca aí A foto Tira um print aqui A foto do antes E o depois Se liga mano Trampo de qualidade As vezes os caras Ficam com aquela história Ah mano Eu vou levar em ciclano Que ciclano me cobrou mais barato Ah mano Vou levar em beltrano Que beltrano cobrou mais barato Mano Uma coisa que eu aprendi Decorrendo da minha vida O barato sai caro Porque as vezes o que você faz barato ali Naquele momento pode te agradar Mas depois futuramente Pode te trazer alguns problemas Igual eu cheguei aqui E ele falou assim Colega Teu carro vai ficar top Mas se eu fosse você Eu pintava esse para-choque Foi David Primeira dica Não foi? Primeira dica Só que no momento rapaziada Eu não fiz Porque no momento Não cabe no meu orçamento fazer Eu fiz o que deu para fazer Eu fiz o que deu para fazer Porque eu acho que assim A gente coloca a nossa mão Onde nosso braço alcança Entendeu? Então tá aí Fuzuzeira Espero que vocês gostaram Vou mostrar mais detalhes aqui para vocês Se liga Luxo ou não? Deixa eu só atender o telefonema Se liga rapaziada Eu estava gravando E David até redondeu a minha cara Vou só parar um pouquinho aqui Para atender o telefonema Se liga mano Você é louco Top demais Até o próprio pintor aqui Estava elogiando A própria pintura dele Que ficou luxo Você é louco Aí eu cheguei aqui Rapaziada Ele perguntou Por que o fundo desse carro está baixo? É por causa do som Rapaziada Já deu uma baixadinha Ficou top Ficou a David assim Aí eu estou querendo baixar A frente um pouco Mas eu estou querendo focar Dar uma equilibrada agora Focar para estar comprando as rodas Quando eu baixar Eu baixar de vez Vim com tudo Se liga mano Nossa senhora Estou apaixonado no carro Depois só daqui uns 2, 3 meses Pode deixar agendado Os para-choques Que eu curti demais Isso é louco O spoiler ali mano Parece que não aconteceu nada Apesar que tipo assim Aconteceu Mas foi algo Tipo assim Não foi tão grave né Igual você explicou É não Sim claro Mas igual você explicou Se fosse mais profundo Pegasse a caixa de ar né É aí poderia danificar A estrutura do carro E outra coisa Pegasse no meio da porta Para ser uma estrutura mais Né Essa porta Aí ia ser o termo Mais complicado de fazer Mas pegou mais a parte de baixo Do céu A alambre E o spoiler né É louco rapaziada O carro rasgou A gente recuperou Com o próprio plástico Recuperou tudo Pronto Filé todo Rapaziada Por que eu não gravei o passo a passo Fiquei aqui na oficina e tudo Porque tipo assim rapaziada Correria né mano Eu trampo Vários trampos aí Transportador E não venho ao caso também Infelizmente não deu pra me gravar Passo a passo Mas eu creio que nos para-choques Eu vou estar tentando dar uma atenção melhor E outra coisa Você que quando for numa roça E Deus lhe vai acontecer isso com você Queira fazer um serviço Pra estar recuperando o para-choque Ou outro local do carro Ou infelizmente aconteceu Você encostou no outro carro Algo do tipo Ou algum menino de rua Tentado passou Arranhou o seu carro Só encostar aqui DK Pinturas Vou estar deixando o número dele Na descrição E o contato do Instagram Beleza rapaziada Vai passando aí Vai seguindo ele Ele vai elogiando o trabalho Segue ele lá falando Mano manjou e tal E eu vou estar postando Muita coisa lá também no Instagram Rapaziada Segue no Instagram também E eu creio que você já postou Uma foto do carro já? E eu gravei aqui rapaziada Uns réus Que eu vou estar postando No meu Instagram E vou estar passando pra ele Pra postar no dele também Ele trampando aqui Tudo certinho E agora eu vou gravar o resultado aqui Pra montar um réus filé Mas só quando o vídeo sair Filmeza? Deixa o like, compartilha Segue aqui relembrando DK Pinturas Tamo junto Fé em Deus sempre rapaziada Quando eu era moleque Eu não imaginaria nunca Tá onde eu tô aqui Isso aqui pra mim Pra muitos aí Pode ser pouca coisa Mas isso aqui pra mim É um sonho desde moleque E hoje eu tô realizando Onde eu posso chegar Mano pulhei Pintar as horas e tal Hoje eu tô realizando Um sonho de moleque Pra vocês que talvez Estão assistindo não é nada Mas pra mim É um sonho de moleque E você que tá assistindo aí Pode realizar seus sonhos sim Jamais deixe alguém falar Que você não vai realizar Bate nos seus peitos Eu vou realizar Eu vou correr atrás Um dia eu chego lá Por que rapaziada? Vocês olham assim Tá fácil hoje Mas eu também já passei perrengue Olha rapaziada Eu tava querendo comprar Um reboque né mano Que tipo assim Eu tomo conta de uma carretinha Eu aí tipo Tava meio sem carro Pra puxar entendeu Já deu certo Vamos negociar aqui Se der certo rapaziada O próximo vídeo A gente já faz aí Isso aí rapaziada Depois do reboque negociado Né David Agora vamos pra casa rapaziada Com Deus e os anjos Daquele jeitão Como eu falei rapaziada Se você tem um sonho Foca Persiste Corra atrás Vamos pra cima Progresso Agora é ligar o som aqui De leve né Make me shine You make me shine I'm going to wreck your night For all the night E aí E aí E aí